Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo Continuando aqui nossa saga de Miguel Potter O nosso parentesco de Harry Potter Deve ser o trigésimo neto de Harry Potter E nós vamos continuar nossa saga aí Explorando Roget e os entornos de Roget Nesse lugar maravilhoso Vamos conversar com o professor Figue aqui Pra dar continuidade a essa parada O que temos aqui? Eu estudo em Hogwarts, senhor E este é o professor Figue Professor Charles Hookwood é ao seu dispor Alguém concluiu a primeira prova? Eu concluí, professor Hookwood Você parece familiar, senhor Imagino que tenha me visto na primeira penceira que acessou Em Gringotts Então você encontrou a chave de portal para acessar o cofre do professor Reckhan E decifrou o mapa dentro do relicário que estava flutuando sobre a penceira? Isso E encontrei uma coisa que eu não consegui identificar flutuando em cima da última penceira Ah, sim Você vai encontrar um artefato semelhante em cada prova Mantenha-os seguros Você vai precisar deles para completar a sua jornada Assim que coletar todos, lhe diremos o que fazer com eles Muito bem Pode me contar alguma coisa sobre a próxima prova? Antes de você prosseguir, eu gostaria de falar com Charles a respeito da situação urgente envolvendo os duendes Os duendes? A criança viu rastros de uma magia das trevas poderosa sendo usada pelos duendes Junto com o seu mentor, o professor Fick, não só encontraram duendes rondando a torre de Sambacar Como também um duende muito poderoso no meu cofre em Gringotts Hum, receio que deveríamos interromper as provas até termos mais informações É claro, seguiremos a sua decisão nesse assunto Então vamos Espera, professor O nome é Oakwood Acha que tem alguma ligação com o Victor? Talvez Mas não podemos ter certeza disso ainda Por hora, como que Milky viu na penceira? Antes da Isidora, a bruxa da última penceira, se tornar professor em Hogwarts Ela discutiu com o professor Wreckham sobre usar magia para eliminar a dor Hum, espero que a próxima penceira tenha mais informações Por enquanto, devemos descobrir o que Run Rock sabe Pra falar a verdade, não faço ideia de por onde começar Acho que conheço uma pessoa Esses dias vi a Sirona conversando com um duende no Três Vassouras Pareciam ser amigos Bem, vale a pena tentar Veja o que consegue descobrir Mas não se esqueça de... Dos estudos Sim, senhor Antes de ir Professor? Você encontrou rastros de magia se agitando pelo mundo? Além dos que estavam em nosso caminho? Não que eu me lembre O que são? Evidências dos esforços dos guardiões para manipular o poder da magia ancestral no nosso tempo Se eu estiver correto e costume estar Você poderá usá-los para ampliar e melhorar sua própria magia Agradeço, senhor Vou procurar por eles Galera, e com esse início fenomenal Cumprimento vocês Como é que vocês estão? Tudo bom? Prova concluída Vamos receber alguns avisos aqui Algumas corujas Muito loucas Daqui a pouco vocês vão ver Aqui as corujas você consegue Ver As mensagens antigas Tem mensagens novas Então Muito legal Muito legal mesmo Esse jogo É um dos melhores jogos Que eu já joguei Sem sombra de dúvida Estamos aqui no nosso quarto Já recebeu uma mensagem aqui Ae Finalmente Vamos atrás da melhoria Espero que venha me ver O quanto antes Glow de monte Muito bom Acredito que possamos nos ajudar Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Bom Então O que é que eu vou fazer hoje? Vamos lá Na trás da nossa melhoria de vassoura Lá em Hogsmeade O local é esse daqui Aqui Né Deixar marcado O lugar mais próximo é esse E vambora Cara Muito bom esse jogo Muito, muito bom Vamos atrás da nossa melhoria de vassoura Ó Professor Onai Descendo Bacana Também vamos aprender Bom O que é que eu quero fazer Nesse episódio? Vou pegar a melhoria de vassoura Só que ela costuma ser cara Tá? Bem cara Ó A melhoria tá aqui Quanto que ela custa? Mil Então deixa eu ver se eu tenho coisa pra vender Tem coisa Muito bom Muito bom Muito bom Chegou nos mil Vou parar um pouquinho Obrigado pela visita Espero que volte E comprar a melhoria Então essa melhoria Ela deixa Todas as vassouras Qualquer uma que eu comprar Com o level 2 Tá? Então a melhoria Muito boa Beleza? Com essa vassoura Então qualquer vassoura que eu comprar Ela vai ficar com esse level aí Bacana Perfeito Preciso te contar Metade de Hogsmith Veio até a loja Perguntar sobre melhoria de vassoura Sem as informações Que você me trouxe Meu trabalho Levaria o dobro do tempo Obrigado de novo Pode soar ambicioso Mas já comecei a trabalhar Em outra melhoria Mais difícil De aperfeiçoar Do que a anterior Estava pensando O que acha De unir forças Mais uma vez A outro circuito Perto de Arondale Que a senhorita Reis Já dominou Se você puder testar Essa primeira melhoria lá Vai me ajudar A desenvolver a próxima Então O que me diz? Parece que o senhor Está realmente se superando Eu vou ajudar Se eu puder Obrigado Sei que esse triunfo Foi apenas o começo De tudo Que posso oferecer Para o voo com vassouras Beleza E o que essas melhorias Melhorias fazem Essas melhorias Elas aumentam A velocidade Estabilidade Né Então Quando você vem aqui No seu inventário Você vem aqui Na parte de equipamento As vassouras Vai estar aqui Com essa marcação Aqui E aqui você pode ver Qual o tipo de vassoura Que você tem No caso aqui Eu estou com a vassoura De Montremere Que é uma vassoura Que tem um item Tem uma lampadarina Ali e tal E aí você vê Que é as melhorias Tá Não fala exatamente O que que faz Mas normalmente É velocidade E estabilidade Tá Então você tem Mais estabilidade Durante o voo Beleza Deixa eu dar Deixa eu dar uma olhadinha Se tem alguma coisa Aqui por perto Ó Tem esse Tem um enigmazinho Aqui ó É hora de correr No próximo vídeo A gente vai aprender A magia Alohomora Magia demais Hein Pegar esse item Aqui Ó O item Tá ali Do outro lado Deixa eu voltar Aqui Essa magia Revelio Ela é muito importante Pra nossa pessoa E aqui A gente vai acender A luz E ele vai mostrar Pra gente Que tem uma Uma parada Próximo De uma árvore Ou de uma Tipo uma Rocha Deixa eu ver Onde que tá Aqui E a gente Já vai Pro circuito Tá pessoal Rapidinho Deve ser Por aqui ó Olha só Que lugar Bonito Hein Já tem um Baúzinho Aqui Sem secreto Eu gosto De pegar Esses baús Porque normalmente Eles tem roupa Tem itens Pra gente vender E também Pra gente usar Olha só Que legal Deixa eu ver Que que é isso Aqui Ó a borboleta Aí ó Vamos levar A borboleta Até o local Então toda vez Que eu passo Aqui Eu costumo Fazer uma missão Zinha Pra ir adiantando Né pessoal Porque é tanta coisa Agora Onde que tá O trem Eu tô precisando Urgentemente Da magia Alohomora Tá Peraí Deixa eu ver Onde que tá O item Que eu preciso Levar Ali ó Tá ali Beleza Vamos lá Pegar de novo A mariposa Aqui Boa Pronto Completo Aqui também Temos um baúzinho Ó Semi-secreto Escondido Por aqui ó Esse lugar aqui Eu não vou falar Vai ser a nossa loja Né Mais pra frente Vai ter um episódio Muito legal Coletando páginas Aqui Aqui pra pegar Esse baú Eu tenho que Entrar aqui Nesse lugar Que eu não tenho A magia Lhoromora Então beleza Vagazinho Toda vez que a gente Vier Que a gente Coletar alguma coisa Com certeza Nosso Personagem Vai ficar Bem Bem E o objetivo É platinar o jogo Né Então Não tem jeito A gente tem que Coletar itens Por exemplo Aqui no Hogsmeade Os 100% Daqui É muita coisa É 35 55 páginas Né 5 baús De coleção 9 estátuas De semi-viso Que no próximo episódio Eu vou falar Sobre essas estátuas Então tem Muita coisa Aqui Ó o baúzinho Aí ó Sendo secreto Esse baúzinho Aqui ele é Muito bom Porque ele dá 500 Pra gente De 500 É Drachmas Né E É isso aí Tem mais alguma coisa Aqui ó Toda vez que tiver Subiando Pode saber Que tem coisa Aí ó Falei Sapos Aqueles sapos De chocolate Que tinha no Harry Potter Aqui também tem Beleza Ó Que que é isso aqui Ah uma página Uma página voando Tem um aqui Brigando de magia Não sei De onde que tá falando Mas É isso aí Bom É isso aí Vamos pro local Que vai ter a prova Deixa eu ver Onde que fica Esse local Da prova Vai no mapa Mundo Aqui Não sei se dá Pra ir lá Agora Tá pessoal Olha É bem longe Bem longe Ó Tem que Mas eu tenho Uma parada Aqui ó Pra gente poder Viajar Viajar Pra cá E vamos Pra lá Pra fazer a prova E testar Também o nosso Upgrade Da vassoura O primeiro Upgrade Nós vamos deixar A vassoura Mais três Depois Mais pra frente Né Agora não Aqui a gente Pode Viajar Com a nossa Vassoura Vamos lá Aqui tem Tem baú Depois eu vou voltar Aqui Pra explorar Com mais calma Quando eu tiver A magia A Lohomora Que é de É Eu tô precisando Desse item aqui Isso aqui é Pra Pra poder Pegar essas pedras Essas pedras Aqui servem Pra construção Lá na nossa Área secreta Né Boa Pedra da lua Muito importante Pra construir A nossa Né Área secreta Lá Beleza Quando você Passa assim Você identifica Tudo que tem Na região Aqui tem Um mercador Ó Tem uma Parada Ali Chegamos Numa Vila Nova Em É ali Esse aqui É o circuito Da vassoura Né Vamos lá Vassoura parece Que tá um pouco Mais rápida Cheguei Vamos lá Antes de Da gente Ir nesse negócio É sempre importante Quando você viaja Pra uma área Você marcar ela Tá Porque se você Não marcar Você vai ter que Viajar tudo De novo Até encontrar O marcador Então antes De fazer a prova Eu vou dar uma olhada Onde que tá o marcador Dessa área Aqui Que que tem Com certeza Ó Tem missão Aqui Tá A gente tá fazendo Também Deixa eu ver aqui Cadê a O marcador Aqui ó Tem que marcar Essa área Deixar ela Marcada Pra quando Eu precisar Voltar Aqui Já tá Marcado Muito importante Fazer isso Tá pessoal Bom Pronto Local Marcado Depois Quando a gente tiver Magela Rumora Aí eu vou vir Explorar aqui Esses locais A gente vai fazer Uma exploração Um por um Tá Beleza Vamos lá Vamos conversar Com a nossa querida Emelda Rives Oi Emelda E aí Outra prova É claro que é outra prova E é melhor você participar Isso quer dizer que você mudou de ideia a meu respeito? Bom Você é um pouco melhor do que os inúteis que costumam me desafiar Enquanto eles esperam os sucessos sentados Eu pratico por horas Desejar não é bater recordes E eu preciso de uma concorrência forte pra me manter em forma Vai tentar bater o meu recorde de voo ou não? Tô pronto pra voar Até que enfim Um desafio decente É isso aí Agora vamos lá Bater o recorde de Emelda Preparar Simbora Eu recomendo você usar o botão manual Porque se você precisar parar Tá vendo que ela Tá vendo que ela tá bem veloz Que a gente Agora sim Sensacional Brilhante Tentar acertar a bolinha Pra pegar um impulso Consegui Boga lá Muito bem Vambora Muito bem Vambora A dica é ficar sempre baixo Não ficar muito alto Nada mal eu acho Brilhante Brilhante Vamos sair agora pra conversar com ela Vamos sair agora pra conversar com ela Você melhorou Eu devo admitir Essa corrida foi incrível Cuidado Se seu talento for reconhecido por aqui Algumas pessoas vão ficar bem incomodadas Está falando por experiência própria Está falando por experiência própria Sim E estou mesmo Enfim Você não foi tão mal Não há como negar Mas Você não terá a mesma sorte no circuito da Costa Sul Isso nós vamos ver Até a próxima Pensei que você ia desistir E se contentar com o que já tem Nos vemos na prova da Costa Sul Se você não amarelar Para correr nesse circuito de novo Vá até o pódio com a classificação Lá você pode iniciar a corrida E conferir seu tempo Beleza Se eu quiser eu posso Né Tentar bater meu recorde Outro voo bem sucedido Beleza Tem o que contar o senhor Wicks Bom Inclusive Aqui no mapa Tem uns balãozinhos Que você pode Estar Passando por eles E tem esse item aqui também Que se eu não me engano É para marcar o local da vassoura Que também faz parte da platina Eu acho Se você pousar aqui Ele mostra Ele vai acender Então durante a noite Vai ser mais fácil Você verificar esse local Bacana? Beleza E aqui Estão os balãozinhos Que eu falei com vocês Você pode ir estourando eles E aí Você ganha Pontos de experiência Tá Bacana Agora eu vou voltar Lá pro Pra Hogsmith Pra avisar Né O cara lá De Que a gente ganhou a corrida E aí Vamos passar pra ele O que que a gente achou Da vassoura E O que que a gente achou Da vassoura dele Né Deixa eu deixar marcado Aqui E viajar pra cá Vambora Bom Vamos conversar Com ele aqui Voltou no seu último voo? Quero ouvir todos os detalhes Boas notícias Senhor Wicks Com a sua melhoria Eu consegui estabelecer Um novo recorde No circuito de Irondale Brilhante A melhoria tinha mesmo Um potencial enorme O que achou da vassoura? Ela voa bem Mas fica meio instável Em alta velocidade E o cabo oscila um pouco Quando eu pego um vento forte Ah Sim Hum Entendi Acho que sei como resolver isso Obrigado Te devo uma Se isso significa outra melhoria O prazer é todo meu Sua determinação Para melhorar os voos Parece tão grande Quanto a minha Que alegria Ter a sua ajuda Se eu estiver certo Espero que sim Logo você terá Boas notícias minhas Bacana Mais uma vez Obrigado Vamos tentar vender Algumas coisas aqui pra ele Quero vender Algumas coisas Pra tirar Do inventário Né O senhor Wicks E eu Formamos uma bela equipe Esse aqui É O resto Por enquanto não Beleza Pessoal Obrigado pela visita Espero que volte Vamos voltar Pra nossa Sala Ganhamos mais um ponto De habilidade Toda vez que você ganha Um ponto de habilidade Você pode Vim aqui Em talentos E aumentar Os seus talentos Tá Tô com três pontos De talentos Aqui Vamos ver o que A gente tá precisando Aqui Deixa eu ver aqui Primeiro Principal Então Não Agora também Não Eu só pego os mais Importantes Meio Viu Pessoal Também Não É Deixa por último Esses aqui Vamos ver o que mais Artes da treva Também Não Deixa eu ver se tem Alguma coisa interessante Aqui Domínio De pulso Aqui Também Não Principal Furtividade O que Temos Melhora Furtividade Magia De sala Precisa Para cada Repolho Glutão Chinês Arremessado Um segundo Repolho É gerado Interessante Isso aqui Potência 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 da poção De visibilidade Não precisa Agora Potência da poção Máximo Também Não Dor de cabeça Ah Isso aqui É legal Quando você Usa a mandago A gente Vai usar Ela direto Beleza É isto É isto Tá bom Bom Dá uma passadinha Na sala Precisa Antes de acabar O vídeo Só para a gente Ver uma coisa Lá Que eu preciso Olhar Para ir na sala Precisa É muito fácil Você vem aqui No hogart Você vem aqui Na sala Secreta Sala Precisa Nessa sala Precisa A gente Montou ela Como a gente Queria E este item Aqui É um item Que identifica Para a gente Coisas que a gente Não conseguia Identificar Tá Boa Olá E agora A gente vai Trocar os nossos Equipamentos Vamos trocar Os nossos Equipamentos Aqui Deixa eu ver Se eu tenho Uma luva Melhor 42 Boa Deixa eu ver Se tem Aqui 39 Parece Aquele Ocos Daquele Professor Lá De Harry Potter 16 35 33 Que é Melhor Deixa eu ver Que é Mais Cachecol 36 37 32 39 Muito bom E já Vem com Um dano De destruição 1 Aumenta o dano Usando a magia Com frigo Legal Legal Esse Daqui É 32 E Esse Aqui É Traje Ilustrado 31 É sempre Importante Você Você Tá Trocando De roupa E Também Lembrando Que você Não precisa Ficar Com o mesmo Estilo Tá Se eu Quiser Voltar Para o estilo Eu posso Mudar Esse estilo Aqui Sem mudar As habilidades Eu venho Aqui No lugar E aperto Quadrado Aí eu pego A aparência Que eu Quiser Tá Essa Por exemplo Aqui É muito Boa Mas Não muda As habilidades Da roupa Legal Fechou Tranquilo Tranquilo Vou agradecer Todo mundo Que assistiu O vídeo Muito Obrigado Se inscreva No canal Até A próxima Valeu E fui Pessoal